Esse é o Eric JP, o moleque é a mantela Nós somos gente de luz, gente de luz Vai não tem a que fuder, ela tá cheia de tesão Ela bate, ela bate a buceta, ela bate e nunca esquece Vai, bate essa buceta, fazê-lo de bate-back Fazê-lo de bate-back, fazê-lo de bate-back Bate a chota no meu pão, fazê-lo de bate-back Fazê-lo de bate-back, fazê-lo de bate-back Esse é o Eric JP, o moleque é a mantela Nós somos gente de luz, gente de luz Vai não tem a que fuder, ela tá cheia de tesão Ela vai passar, saca no piruzão turão Ela bate, ela bate a buceta, ela bate e nunca esquece Vai, bate essa buceta, fazê-lo de bate-back Fazê-lo de bate-back, fazê-lo de bate-back Bate a chota no meu pão, fazê-lo de bate-back Fazê-lo de bate-back, fazê-lo de bate-back Esse é o Eric JP, o moleque é a mantela Nós somos gente de luz, gente de luz Fazê-lo de bate-back